Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o Conselho de Padrões de Propaganda da Índia, o ACI, publicou orientações que abrangem a publicidade de criptoativos após descobrir que diversos anúncios não informavam de forma adequada os riscos associados às criptomoedas. Afim de proteger o interesse dos consumidores e garantir que anúncios não enganem ou tirem proveito de seus consumidores, devido à falta de experiência dos cidadãos, o ACI consultou diferentes stakeholders, incluindo o governo e a indústria de ativos virtuais, para criar orientações para anúncios com criptomoedas. Como parte das novas orientações, todos os produtos ou corretores de criptoativos devem compartilhar a seguinte advertência. Produtos criptos e NFTs não são regulamentados e podem possuir um alto risco. Pode não haver recursos regulatórios para lidar com prejuízos dessas transações. A advertência pode ser publicada de forma impressa em vídeo, áudio ou em publicações nas redes sociais. E pessoal, não termina aí. Além disso, o ACI impôs diversos outros padrões para os produtos promovidos relacionados a criptomoedas. Os anúncios não devem mais usar as palavras moeda, valores mobiliários, custodiante ou depositários, pois consumidores associam esses termos a produtos regulamentados. Dentre outras restrições apresentadas, anúncios relacionados a criptomoedas não devem comparar ativos digitais com qualquer outra classe de ativos que seja regulamentada na Índia, nem pode prometer ou garantir lucros futuros. É necessário conscientizar os consumidores sobre os riscos e alertá-los de procederem com cautela, afirmou o presidente do ACI. Dado que neste momento este é um setor não regulamentado, é ainda mais importante que a propaganda seja direta em relação aos riscos associados a estes produtos, explicou. E em resumo, meus amigos, o que o governo indiano propõe são criptomoedas comercializadas como cigarro. Quer consumir? Então consuma sabendo dos seus riscos estampados no produto. O Estado quer passar uma imagem marginalizada, perigosa e que realmente assuste aqueles que não conhecem esse mercado, ao invés de uma conscientização da população do que realmente são e de como usar de forma adequada. Não há mais como conter, não há mais como parar. O que resta é só causar medo na população enquanto a regulamentação, a grande salvação de todos se instaura. E aí sim, o Estado possa fazer o que ele faz de melhor, arrecadar em cima de todos.